Foi da hora pra caralho. Tipo, no primeiro dia... Nathson, olha pros dois meses, Kido. No primeiro dia... No primeiro jogo eu joguei bem ali e a galera ficou muito reclamando, né? Que eu tava participando, véi. Mas, mano... Tito Lamberti olhou pros três meses, tipo... Porra, a Twitch chamou, tá ligado? Tipo, não é um bagulho que você recusa, tá ligado? É um bagulho muito da hora pra você participar, tá ligado? E... Mano... Tamo junto com o Manch Derby. E eu vi o... Eu vi o jogo do primeiro Twitch Rivals, que eu tava lá na Europa. Eu assisti o Fer jogando e não teve nada ali, estregado. Todo mundo achou da hora, eu assisti também. Eu falei, mano, vai ser da hora, eu vou participar. E, tipo, eu não sabia que não ia participar. Tipo, eu achei que o Fer ia participar de novo. Eu achei que, tipo, ia ter, sei lá, o baleiro, ia ter... Galera que joga CS, tipo, Dano, sei lá. Eu achei que pelo menos teria, tipo, sei lá... Igual muita gente falou, um próprio... Um? Um? Tamo junto? É, tipo, o Chiba... Aí, tipo, eu falei, pô... Igual muita gente falou, tá ligado? Se tiver um próprio time, fica legal também, tá ligado? Mas aí é a parada do Camp, tá ligado? Às vezes o Camp chamou também, os caras não... Tipo, o Fer não podia, porque não tá fazendo live. Ou alguém não podia. Ou os caras, sei lá, quiser chamar outros caras, tá ligado? Mas é isso, mano. Sei lá, só falando assim, tipo... E... Tem o que fazer, tá ligado? É, se eu fosse mudar algumas coisas, a única coisa que eu iria mudar é o delay. Inclusive, eu mandei um feedback pra isso. Pra mim, 90 segundos de delay é muito. Talvez, sei lá, 330, não sei. ASMR? E... É isso, mano. Talvez, se tiver Pro, chamar um Pro de cada time. E é isso. Um Pro pra cada time. Sei lá. Tchau, tchau.